Plus, soin, ordre ao tribunal. Plus, soin, ordre ao tribunal. Plus, soin, ordre ao tribunal. Bem-vindo ao Incroyable Univers com Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje a gente vai ver o que é justo e o que não é justo. Afinal de contas, la France c'est le pays de l'égalité aussi. Pra conseguir determinar se uma coisa é justa ou injusta, a gente precisa aprender a comparar as coisas em francês. Então, prestem bastante atenção na frase que eu vou dizer agora. Vous travaillez plus que moi. Plus que. Deixa isso anotado. Ou então, Nesse caso, o que a gente está comparando é o verbo. Ou seja, o verbo travailler. Vous travaillez plus que moi. Vous travaillez moins que moi. Então, sempre que a comparação for sobre um verbo, vocês vão usar Plus que, se for mais. Ou moins que, se for menos. Agora, existe outra forma de comparar dizendo Plus de ou Moins de. Quando que eu uso isso? Por exemplo, quando eu falo Vous avez moins de travail que moi. Vous avez plus de travail que moi. Aqui, travail não era um verbo. É um nome, o substantivo. Trabalho. E por isso, a gente compara com plus de ou moins de. Agora, presta bastante atenção. Se nós trabalhamos o mesmo tanto, Eu vou falar Vous travaillez autant que moi. Vous travaillez autant que moi. Ou ainda, Se eu quiser não usar o verbo, Mas comparar sobre o substantivo, Eu vou falar Vous avez autant de travail que moi. Autant que, Autant de. Bom, aqui a gente comparou com autant. Mas a gente ainda tem uma outra palavra Para comparar em igualdade. Que é a palavra aussi. Pois é, aussi não é apenas também. Quer dizer também, Mas também é usado nas comparações de igualdade. Quando eu quero comparar um adjetivo ou um adverbo. Por exemplo, Vous travaillez aussi vite que moi. Vous travaillez aussi vite que moi. Aussi bien que moi. Nós trabalhamos tão bem quanto. Ou então, Nós trabalhamos tão rápido quanto. Com um adjetivo, Vocês podem falar Je suis aussi intelligent que mon frère. Je suis aussi intelligent que mon frère. Voilà. Então, aqui vocês entenderam a diferença Entre plus de, Plus que. Moins de, Moins que. Aussi e autant. Só mais um detalhe Antes de eu me despedir E poder continuar o meu julgamento, Eu preciso que vocês entendam uma coisa. A gente pode substituir Aussi por si Em algumas frases. Assim como a gente pode substituir Ton por autant. Eu posso substituir Aussi por si. Por exemplo, Na frase Il est toujours aussi bête. Eu posso falar Il est toujours aussi bête. Então, Eu tiraria o começo dessa palavra. Assim como eu posso falar Tu es toujours autant de travail. Tu es toujours autant de travail. Voilà. Então aqui, você aprendeu mais um detalhe Que talvez você ainda não conhecesse. Agora, com licença. Agora, com licença. Agora, com licença. Eu faço questão De dedicar este vídeo A Carol Pedroso Nossa testemunha de hoje. Que é claro Trará uma prova Muito concreta Do que eu acabo de dizer Aqui nos comentários Embaixo Usando esses comparativos Para comparar A língua francesa Com a língua portuguesa. C'est quoi cette odeur? Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente Tudo do Ewek Elisá E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!